Música Vamos lá ver se agora vai Um ano de Fábrica do Som O primeiro ano de Fábrica do Som 54 programas suados por todos nós Aqui e daí São, sãos e loucos Todos nós vivos Vamos começar hoje com Itamar Assunção O genial Itamar Assunção Vamos ter Laura Pinocchiaro Arrigo Barnabé Premeditando o breque Ultraja Rigor E Sossega Leão Fábrica do Som Aqui do Sesc Fábrica Pompeia Para todos os confins do Brasil Itamar Assunção Vocês que estão perto da câmera Cuidado com ela Porque se ela cair na cabeça Dançou Só tomar cuidado com ela E eu gostaria de finalmente começar a cantar Mas É muito barulho Eu gostaria de poder cantar Porque tem mais gente que vem Mais músicos Que estão lá esperando E não rola nada Precisa rolar Então eu repito que De som a som O silêncio Ao som e o sino No programa Fábrica do Som De sino em sino O silêncio ao som Ensino Um canto desesperado Vai rasgando minha vida Não posso ficar calado Permitindo que se diga Assim de mim Por aí, ó E onde vem Isso aqui no Vivo e feliz Desvio É natureza É incapaz Só pode ser Por trocar demais Cigarros Pura fraqueza Não é nada disso Tem noite Sinto no peito Uns dez balaios De gatos Todos pretos Querem cruzar a Maria Cheia de graça Esconjuro Clamo Jesus Raios do canto Como se Encançasse Um irmão Jimmy Hendrix Clementina de Jesus Eterro amor Feito em chamas Arde Tanto Quem é Que te destina A cena A dor Vai dar Misteriosamente Na mesma Serpresa Ser Cubacina A loucura Eu enchi de contra Até a tampa Meu baú Só contra Tragédias urbanas Gregas e 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 gregas Coloco o meu sobretudo Sobre milhupas Quero saber Sobre nada Só disso Ou daquilo Nem mel Nem fel Simples Sou o maior Privial De que se tem Notícia Quem sou Porém Convem explicar Muito bem Meu bem Meu bem Acho bom Cisinha de uma vez Por todas Eu digo Já tive muitos Critérios Hoje Só Vários Delírios Ativos Cultivo em mim Resolvi levar a sério O riso Ao sair do sininho Eu canto porque eu gosto As jornaltas eram deuses Rolê, bisque, disco, laser 1984 Idêntica com a prática Sou o louco Sou Atenção Óscuro Delas Contra as forças Opusas Nos rios Nos rios Luz Sol Faço Narragista Eu faço Sol 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 Pensou Certificado Sou Luz Luz Sol E lutão Luz Câmera Tão Atenção Sou Na sequência Obrigado Sou Luz Sou Música Sou Coração Sou Sou Só Ideia Fixa Sou Luz Sou Música Sou Coração Sou Sou Só Ideia Fixa Música Está ao vivo, vem em Brasília, do E.R. Especial! Cegro que não é o papel principal de mulher do infernal, marginal, malcaráter, rápido e escala! Ela tá passando o rolo! Chama o bombeiro! Chama a polícia! 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 Pode parar de gritar! Não é! Saravá! Deixar comigo! Eu quebro o parso ao consenso! Digo que penso, agito! O meu nome é Peleléu! O que que foi? O que que se passa aqui nesse programa? E li pro morro ficou posessa! Quem? Tua mulher teve um troço! Minha mulher teve um troço? Que negócio aí? Vi os bolos que rolou não deu Peleléu, te pagou, pagou ao leu! Rolou de ponta-cabeça Hoje aqui você é nosso réu Não pode me ver, entendeu? Acorde, tua sentença É vindo seladera, ela é triste É falsa denúncia Ela sabe tão bem quanto eu Que o que aconteceu Teve nenhuma importância Importância nenhuma teve E apesar de dar nisso que deu Nenhum de nós dois morreu Não fez qualquer diferença Deus meu, não fez qualquer diferença Não fez qualquer A bruta que apodreceu, dançou Despegou, do céu caiu Viste black fashion, fique frio Silencio no tribunal Olha a cabeça de força Renobre a vigilância Hoje aqui você é nosso réu Com voz que vem, entendeu? Aguarde, tua sentença Eu não, eu não Aguarde, tua sentença Aguarde, tua sentença Mas eu nem desmaiei de involúpria E nem mesmo amassando amor Eu morro Desde que a sangue sujei Cala a boca, vim que quero Nem o pio rato acende no local Reparem a caraputa Põe o capuz na cabeça Reforçem a segurança Mas no período não é Não, 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 não Não fez, não teve presença Travegou noutra frequência Aliás, nem teve graça Viste o black fashion, fique frio Mas nem teve graça Mal caráter, cala a boca, fique quieto Nem o pio Mas nem teve graça Nem teve graça Nem teve graça Como nenhum pio Como nenhum pio Não vim aqui pra ser réu E agora, e agora Como é que fica Afinal, afinal Fica aí E agora, e agora Como é que fica Afinal, afinal E agora, e agora? Como é que fica a final final? E é de não, é de não? Como é que fica a final final? Como é que fica a final final? Fica, fica, fica! Como é que fica a final final? Como é que fica a final final? E agora, e agora? Como é que fica a final final? Como é que fica a final final? Como é que fica a final final? Dessa música, desse programa Como é que fica? Fica assim, ó Assim que fica É assim que fica Fica assim, ó Achar, Santo Salvador Achar, seja como for Achar, nossa direção Flecha, nosso coração Puxa, pelo nosso amor Achar, por esta prisão Achar, resta uma ilusão Achar, resta uma ilusão Achar, abra-se cadávra Achar, abra-se a prisão Achar, cristão, oxalá Achar, Santo Orishá Achar, chuva, lente e gás Tanta, tanta paz Fecha, passa-se a abrir Deixar, nossa dor fugir Achar, entra por favor Achar, entra por favor Achar, abra-se cadávra Achar, abra-se o temor Eu, tu e todos O mundo, o mundo O mundo temendo Por nós, o futuro É, tem e todos Os santos, valeiros Livrários, esse tempo O mundo, o mundo, o mundo O mundo, o mundo, o mundo, o mundo E a vocês Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu Ok, olha aqui a gente tem a Jumar, você não tá fazendo nada aí? Era só pra segurar TT Espíndola Dias 23, 24 e 25 de março No Teatro Municipal de Santo André Projeto Subúrbia 21 horas Santo André 23, 24, 25, 21 horas Não tem convite Bom A Brasiliense está lançando O Falcão Maltês Será na quinta-feira, 22 de março A partir das 21 horas No Rádio Clube Pedroso de Moraes 10, 36 São Paulo Ok? Gostaríamos de agradecer Neste primeiro ano de Fábrica do Som Todo o apoio dado pela imprensa Alguma parte dela Ressaltamos a Folha de São Paulo Que deu a maior força durante todo este ano Obrigado, Matinas Leão Sérgio Todos aqueles que deram uma força ao Fábrica do Som O palco tá legal Fábrica do Som Primeiro ano Vivo Pulsando Laura Finocchiaro Banda Paris 400 Aí, moçada Massa Massa Gata da rua Sou uma gata da rua Ando nua com a lua Ninguém pode me prender Trilhos, caminhos escuros Mas minha luz me ilumina Nada neste mundo pode me parar Sou uma gata da rua Ando nua com a lua Ninguém pode me prender Sou uma gata da rua Ando nua com a lua Ninguém pode me prender Componho com o cosmos Longe é um lugar que não existe Compacto as mesmas vibrações Nada neste mundo Nada neste mundo Pode me parar Trilhos, caminhos escuros Mas minha luz me ilumina Nada neste mundo Nada neste mundo Pode me parar Sou uma gata da rua Ando nua com a lua Ninguém pode me prender Sou uma gata da rua Ando nua com a lua Ninguém pode me prender Componho com o cosmos Onde é um lugar que não existe Compacto as mesmas vibrações Nada neste mundo Nada neste mundo Pode me parar Boa noite, moçada Z1 V8 45 anos de história 45 anos de cultura Onde é um lugar que não existe Onde é um lugar que não existe Onde é um lugar que não existe A fábrica do som Primeiro ano de programa Vamos ler uma cartinha Que sempre pega bem Uma cartinha pra desinibir A pessoa aqui Cartinha do Celso Luiz de Moura Fonseca De Jundiaí Que dá todo o apoio ao programa Dizendo venho pro meio Desta missiva anunciar minha profunda admiração Pelo programa Já estavam os nossos telespectadores Cansados de coisas com Jota Silvestre Silvio Santos Barros de Alencar, Flávio Cavalcante Carlos Aguiar Wilton Franco Bolinha E justamente quando nossas esperanças Eram lançadas em um tal Gugu Liberato Eis que o Fábrica do Som surge Para trazer algo vivo para todos nós Ele diz assim Envio algumas fotos Como prova de nossa semelhança física E do assédio A admiração de nossos fãs Dado a minha Patinhas, alô Semelhança Está aqui Nosso rapaz Vocês que estão aí Em casa Podem ver Que realmente Ele tem uma semelhança Muito Interessante E foi Jundiaí então Certo Assediado No vácuo da fama Segura a cartinha dele aí E leva para ele lá Fábrica do Som Botos Caixa postal 11938 Camiseta Vocês escrevam E levem todos Vou dar para você Eu vou dar para você Olha eu quero saber o seguinte Somos contra O a favor das diretas Vamos arrasar com Arrigo Barnabé Fábrica do Som Um ano de programa Vamos arrasar com Ah, ah. 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 Ah. Ah, 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 ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Acapulco! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto